Em África, milhões de espécies de animais selvagens vivem aqui, um lugar onde a batalha resolve. Os crocodilos atacam os leões, os leões competem com os crocodilos. O que acontece entre esses dois lidadores formidáveis? Quem sai vitorioso nesta batalha pela sobrevivência? Sai vitorioso nesta batalha pela sobrevivência. A descuidada mãe leoa foi mordida na cabeça por um crocodilo. Os crocodilos, sendo criaturas anfíbias, podem viver tanto na terra quanto na água. Quando a caça subaquática se torna muito desafiadora, procurar presas em terra é uma de suas estratégias de sobrevivência. No entanto, com uma velocidade máxima limitada de 20 km por hora em terra, os crocodilos recorrem frequentemente à limpeza. Apesar das tentativas dos leões de afastá-los, os crocodilos persistem em garantir uma refeição grátis para si. Os crocodilos são de fato predadores oportunistas. Parece que uma parte significativa da comida que os crocodilos obtêm em terra vem do roubo de leões. Eles costumam usar seus dentes afiados para ameaçar leões e roubar sua comida ou para autodefesa quando enfrentam perigo. Dessa forma, os leões perdem uma quantidade considerável de sua comida nas mandíbulas dos crocodilos. Na selva, os sentidos são vitais para a sobrevivência. Os leões machos estão cientes do perigo oculto abaixo da superfície da água, mas devem atravessar o rio em busca de comida. Como previsto, o crocodilo está pronto para usar os seus dentes afiados para atacar a presa. No entanto, falhou. Os leões sabem que o crocodilo continuará os seus ataques. Pela manhã, quando a leoa decidiu atravessar o rio, ela sabia bem do perigo que o crocodilo representava. Mas só havia um caminho para a sobrevivência, atravessar o rio em busca de alimento ou ficar para trás e enfrentar a fome e a sede. A leoa teve a sorte de sobreviver ao ataque de uma criatura com uma força de uma mordida de até 3.700 PSI. Portanto, quando os grandes felinos não cederem mais, eles atacarão os crocodilos. Em águas rasas, os crocodilos não têm vantagem de luta. Eles só usam resistência instintiva ao mostrar os dentes para assustar os leões. Mas os leões sabem que se forem feridos pelos dentes de um crocodilo, podem morrer. Mas os leões são os reis das pastagens. Cada golpe com uma garra de 5 centímetros de comprimento é uma arma suficiente para derrotar o crocodilo. Num pequeno conflito, um crocodilo foi encurralado por uma leoa. A razão é que a leoa protege seus filhotes e seus amigos. Os filhotes de leão são sempre o alvo em todas as caçadas. E esta guerra é a proteção das grandes mães. No Parque Nacional, o orgulho descobriu a presença de crocodilos em seu território. A capital territorial é um tabu. O crocodilo é um concorrente. Uma pequena guerra estourou rapidamente. O crocodilo foi muito corajoso ao enfrentar o orgulho. Talvez deva ser elogiado depois de escapar das garras desses grandes felinos. Em outro confronto com grandes números de leões, o crocodilo soube fugir. Após atacar um leão, causando o caos, o crocodilo rapidamente correu para a água. A inteligência ajudou os crocodilos a escapar do ataque dos leões. Embora os crocodilos possuam a mordida mais forte do planeta, na luta pela sobrevivência, o resultado é difícil de prever. No entanto, outros crocodilos não têm tanta sorte. Um cerco de leões fez com que os crocodilos perdessem completamente a capacidade de revidar. Cada mordida de leões tem 650 PSI de força. Eles possuem uma ótima estratégia de caça, que ainda consiste em caçar em grupo e abater presas grandes. Portanto, os crocodilos rapidamente se tornaram presas dos leões. Em Manapus, no Zimbábue, o orgulho é ter uma refeição deliciosa, mas notável, já que a presa é o crocodilo. Talvez este seja o resultado de uma luta pela sobrevivência. Os crocodilos têm chance de vencer, mas quando enterra, o poder de luta do crocodilo é reduzido pela metade. Além disso, os bandos de leões são as melhores máquinas de caça, com uma taxa de sucesso de caça em grupo de 1 por 3. Essa é também a grande razão pela qual se tornaram proprietários desta terra selvagem. Leões e crocodilos são animais bons na caça. A competição entre eles torna o ecossistema africano diverso e especial. Além do leão contra o crocodilo, há muitas outras batalhas de animais esperando por você para explorar. Não tire os olhos da tela e continue assistindo as batalhas mais brutais que compilamos. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para novos vídeos sobre a vida selvagem todos os dias. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Divirta-se assistindo nossos vídeos. Olá pessoal, bem-vindo ao Jornada Selvagem! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Qual foi o momento mais legal? Escreva na seção de comentários abaixo. Todas as suas contribuições são bem-vindas. E agora clique aqui para assistir aos próximos vídeos incríveis e clique aqui para se inscrever em nosso canal. Vejo você no próximo vídeo! Tchau!